Amanhã o partido DC realiza sua convenção às três horas da tarde. No sábado será a vez do PDT. Também no sábado acontece a convenção do Avante. O PTB realiza na segunda-feira. Na terça será a vez do DEM e por fim o PT e o PSOL realizam a convenção no dia 16, próxima quarta-feira.